O primeiro passo para você fazer a troca de uma resistência queimada é desligar o chuveiro. Nesse caso, eu desliguei o disjuntor e verifiquei com a chave de teste se realmente estava sem energia. Após isso, retire a mangueirinha e gire a tampa do chuveiro no sentido anti-horário, para que você possa removê-la. Cuidado para não se molhar, pois cairá água. Podemos verificar que nesse caso, o problema realmente é a resistência, pois ela está rompida como podemos ver. Com as próprias mãos, ou com o auxílio de um alicate de bico, retire ela dos engates do chuveiro. Aqui, podemos ver claramente a diferença da resistência velha para uma nova. Nesse chuveiro, é muito simples de colocar a resistência nova, pois é somente encaixar nos engates do chuveiro, como podemos ver a seguir no vídeo. Aqui, podemos verificar o chuveiro no chuveiro no chuveiro. Após isso, podemos colocar a tampa novamente e a mangueirinha, então vem a parte que devemos ter muito cuidado. Antes de ligar a energia, sempre devemos encher no chuveiro de água fria primeiro, para que evite que queime a nova resistência. Por isso, ligue ele com a energia desligada e verifique se não tem nenhum vazamento. Após ele encher e estar tudo normal, você pode ligar a energia e testar se está esquentando. É muito importante para nós que você se inscreva e comente se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Até a próxima!